Atendendo a pedidos, voltei nesta quarta-feira, dia 3, lá na obra do novo terminal de ônibus de Rio Preto, que foi batizada pelo ex-prefeito Valdomiro Lopes de Estação Central Parque. Obra que gera muita polêmica desde o seu início porque deu outra destinação para a Praça Cívica, na região central da cidade. Por exemplo, o atual prefeito Edinho Araújo já admitiu publicamente que não faria um novo terminal neste espaço público. Assista em seguida a evolução da construção três meses depois. Eu estive lá em fevereiro deste ano e voltei agora. E qual é a sua opinião sobre essa construção? Se trata de um erro histórico ou um acerto definitivo para solucionar os problemas do transporte coletivo no município? Opine! Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe! E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. 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 Tchau.